Plano Altina DF, 1986 A rapaziada se encontrava na rua Pra ensaiar os passos de funk Pra dançar nos bailes no final de semana Plano Altina, 1990 Surge código penal, retrato falado da periferia Plano Altina, 1998 Guerra entre gangues, estoura a violência E as noites na quebra, velho, jamais foram as mesmas Plano Altina DF, se liga não se esqueça Reze, reze, faça suas preces Seja bem-vindo a minha quebrada Seja bem-vindo código penal na área Eu tô de boa, mente articulada Maluco da quebrada, sem drogas, sem armas Eu quem não vou, dar brecha pro sistema Que quer me ver na merda, dentro de uma cela Jogado na prisão Você sabe como é que é De repente não bota fé Quem dá tiro, leva tiro Morre na mão dos bandidos Ou na mão dos gambé Periferia é assim Gente boa e ruim Quem mata morre é foda O governo vira as contas A polícia incomoda Alta tensão Violação dos direitos Então Temos que reagir de maneira eficaz A procura da paz Estou chegando a IVF Crioulo G1 Guinda Arte 121 De Brasília em torno Planaltina, Ceilândia De Ceilândia, Goiânia G.O. tem seu lado inferior Zona Sul Zona Norte Zona Noroeste Vi social fica bem ali Me lembro das antiga Eu era bem garoto Ainda trago no pensamento A gritaria alegria da molecada Brincando descalço batendo uma pelada Nas ruas de terra Quem é das antiga tá ligado Rua VF 22 Alô campão Um abraço aos meus irmãos Consciência é Deus No coração A imu A força é verde Rapaziada Calibre 12 Break boys MWN Que Deus proteja vocês Parque Ayanguera Raiz do keto Eu Goiânia crime Conexão Taíde aparecida Fim social é o início de tudo As P de Goiânia em geral Saudosas malocas Trago saudades lembranças Pode crer Vamos aí Pode crer Vamos curtir Pode crer Se liga na ideia É som de quebrada É som de favela Pode crer Vamos aí Pode crer Vamos curtir Pode crer Se liga na ideia É som de quebrada É som de favela De quebrada De quebrada Eu sei o bicho pega De Celândia Plana Um vacilo já era A união faz a força Você tá ligado Se duvida Então me prove Ao contrário Favela É favela Já sei como é que é Muito esperto aqui Nunca fica em pé A batida é pesada E os fatos são reais Se quiser comprovar Então chega mais Expansando o setor Minha quebrada Eu falo sério A cidade que mais cresce aqui É o cemitério Conexão fatal Agora é quem domina Pilantra na quebrada Pode curtir a rima A poupinha que é tão triste Como você Nunca nem pensou A morte é quem te escolhe Seu caminho Ela já traçou Já conheci muitas piranhas Vagabundas drogadas Acostumadas Acoronhadas De graça e por nada Pergunte pro crime Respira pra vida A chance de viver Rajada nas costas Pouco na nuca E você vai saber Por dinheiro e por mulher Quantos já se foram Se perderam na quebrada De graça morreram Cerveja, pocaína, maconha apressada Vacilou, vai pra vala Ibope alto, ibope Final de carreira Todo mundo tá ligado Assim aqui é regra Em cirurgia, guindarte Um, dois, um Aqui na área Cada um, cada um Consideração, velho É o que faz prevalecer O seu respeito Quem faz por merecer Merecer Pode crer Estamos aí Pode crer Vamos curtir Pode crer Se liga na ideia É som de quebrada É som de favela Pode crer Vamos aí Pode crer Vamos curtir Pode crer Se liga na ideia É som de quebrada É som de favela Bum Cheguei para provocar O zum 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 Sou parapléstico de atitude Não venero a violência E glorifico a juventude Sou osso duro de ruer E aí, cumpadi Cai pra dentro Que você vai ver Tenho ouvinte Nove de caia Na minha situação Eu comando a minha área Não falo mal de ninguém Tênis Adidas Sou filar No meu pé Cai muito bem Bem, bem Bem-vindo a QNQ O rap está no sangue Pode crer A minha mente está Engatilhada Cuidado com a rajada Minhas palavras Pesam mais do que Cem toneladas Martin Pogue, chocolate Emanuel Jogando o sistema No banco dos réus Tropa de elite Guidarte Código penal Conexão fatal Cirurgia moral Chegamos para mudar Toda concepção de vida Questionando os fatos Indo direto com o dedo Pode crer Estamos aí Pode crer Vamos curtir Pode crer Se liga na ideia É som de quebrada É som de favela Pode crer Vamos aí Pode crer Vamos curtir Pode crer Se liga na ideia É som de quebrada É som de favela Plano Altina DF 1986 A rapaziada se encontrava na rua Pra ensaiar os passos de funk Pra dançar nos bailes No final de semana Pano Altina 1990